Não tinha ninguém aqui Tava me engancando no top Ó Tem um brange aqui Tem um brange Porque ta soltando skill, mas não tem modelo Olha lá os ataques básicos do brange Tomine, pra ver que você ta parado, não ta fazendo nada É, tem uma catarina que você revelou agora pra mim Pra mim não tem catarina nenhuma aí Apareceu aqui os minions porque alguém passou por aqui E agora desapareceu Tava fazendo red Tem um trash fazendo red, mas não tem trash ali Entendeu? Ele ta apagado a visão Caramba Olha lá, spawnou um guerreiro Tô indo nesse mid, hein Vinicius A hora que eu pegar ela Você fala a hora que estiver aqui O trash que não se vê é o mais mortípro Olha velho, você lembra? Cadê velho? O trash que não se vê é o mais mortípro O trash é do meu O trash é do meu time Esse puxão teria que ter aparecido Só pra ter o puxão sem o meu dedo Ai, foi Vai Vinicius, vai Ah, você ta aqui? O trash que não se vê é? O que é? Nossa, o fluge foi aqui também E o cara se conseguiu de nada O trash ta aqui Nooo Ah tá, tá aqui O trash foi o que me botou Ó, teve um flash, teve um flash Eu não sei de quem Ah, não pegou, não pegou! Ah, porcaria de soldado inútil! Que bling! A Ribbon está batendo no crack, tá? A Ribbon está batendo no crack! Como é que você viu? Alguém deu teleporte ali, mas não saiu ninguém! Que bug! Não, daí eu fui dar teleporte na lanterna do crack! É só isso aí que eu quero mostrar mesmo! Tchau!